Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 22 de novembro, a chave para a maturidade espiritual. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5,14 Isso é maravilhoso, fique atento. Isso pode evitar anos de vida desperdiçada. O que esse versículo está dizendo é que se você deseja se tornar maduro, entender os ensinamentos mais sólidos da palavra, então o rico, nutritivo e precioso leite das promessas do Evangelho de Deus deve transformar os seus sentidos morais, sua mente espiritual, para que você consiga discernir entre o bem e o mal. Ou permita-me expressá-lo de outra forma. Preparar-se para se banquetear com toda a palavra de Deus não é primeiro um desafio intelectual, é primeiro um desafio moral. Se você deseja comer o alimento sólido da palavra, deve exercitar os seus sentidos espirituais de modo a desenvolver uma mente que discerne entre o bem e o mal. A verdade surpreendente é que se você falha em entender Melquisedeque em Gênesis e Hebreus, pode ser porque você vê programas de TV questionáveis. Se você tropeça na doutrina da eleição, pode ser porque você ainda usa algumas práticas obscuras nos negócios. Se você tropeça na obra teocêntrica de Cristo na cruz, pode ser porque você ama o dinheiro, gasta demais e doa pouquíssimo. O caminho para maturidade, para o alimento bíblico sólido, não é primeiro se tornar uma pessoa inteligente, mas uma pessoa obediente. O que você faz com álcool, sexo, dinheiro, lazer, comida e computadores tem mais relação com sua capacidade para comida sólida do que onde você vai estudar ou que livros você lê. Isso é tão importante porque em nossa sociedade altamente tecnológica, somos propensos a pensar que a educação, especialmente o desenvolvimento intelectual, é a chave para a maturidade. Há muitos PHDs que estão sufocados em sua imaturidade espiritual sobre as coisas de Deus. E há muitos santos menos eruditos que são profundamente maduros e podem se alimentar com prazer e ter proveito com as coisas mais profundas da palavra de Deus. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável.